Música Boa tarde Bruno, iniciando entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no Estado Centenário Primeiras perguntas do Matheus Maciel da Rádio Caxias Nas últimas partidas o Caxias teve dificuldades em propor o jogo O que o time precisa para melhorar nesse aspecto? Realmente, nos últimos jogos tivemos essa dificuldade Mas estamos trabalhando durante as semanas para melhorar isso Até porque também os adversários estudam a nossa equipe e estão marcando bem Então a gente tem que ter alternativas para melhorar o jogo O que o Caxias leva de aprendizado na derrota do Centenário para o jogo da volta no próximo domingo? Aprendizado que ainda dá A equipe se comportou bem durante a partida O Grêmio não conseguiu ter grandes chances de gols Então a gente vai para domingo lá em busca dessa classificação Rafael Jax vai ser o novo técnico do Caxias para a Série D Como vocês jogadores receberam essa notícia? Com tranquilidade, a gente está focado realmente no gauchão ainda Então vamos começar a pensar nesse novo treinador na Série D Quando terminar o campeonato gaúcho Perguntas do Eduardo Costa do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra O Caxias venceu o Grêmio na Arena por 2x0 no ano passado O que vocês podem aproveitar desse jogo para repetir domingo? É trazer a memória boa que teve aquele jogo Então a gente está bem focado, está bem concentrado para fazer uma grande partida lá E tentar sair vitorioso e consequentemente classificado para a final Nesta temporada o Caxias venceu somente uma partida como visitante E na competição só uma vez com dois gols de diferença Como mudar esse panorama de dificuldade de ganhar fora de casa E de marcar mais de um gol de vantagem? É estilo do campeonato gaúcho, você jogar fora de casa Tem essa tradição aqui no campeonato Dos times que é muito forte dentro de casa Mas a gente já mostrou que é capaz de sair vitorioso E vamos para domingo lá primeiramente buscar um gol E consequentemente o segundo O foco é na semifinal, mas o objetivo da temporada é a Série D O clube terá uma diminuição de investimento E isso pode impactar na saída de alguns jogadores Você permanece para a Série D? Eu estou realmente focado nessa semifinal ainda O Galchão está ativo ainda Então vou deixar para pensar isso para depois do término do campeonato Perguntas do Thiago Nunes da Bit.com.tv O fator psicológico também é importante em um jogo como esse Para buscar o gol primeiro sem perder o foco? Com certeza, a gente tem que estar focado para não tomar E trabalhar para fazer Mas já mostramos ano passado Que saímos perdendo lá na arena E conseguimos virar o jogo Então a gente tem que ter tranquilidade Para jogar os 90 minutos E fazer o nosso melhor para o Caxias sair vitorioso Muda algo na estratégia do time Tendo que reverter a vantagem diante de um adversário como o Grêmio? Com certeza A gente sabe da dificuldade Da qualidade que a equipe do Grêmio tem Vai ser um jogo muito difícil Mais difícil do que esse jogo Que teve aqui no centenário Mas a nossa equipe já mostrou E está trabalhando para Reverter esse placar Perguntas do Gustavo Pasquale Do Portal da Bola Atuar como mandante Não tem o mesmo efeito Sem o torcedor no estádio Você acredita que o Caxias pode se impor Diante do Grêmio na arena? Pode sim A gente já se impôs ano passado Então A gente está Está bem focado Bem confiante Para fazer uma grande partida E se Deus quiser E conseguir o resultado As últimas semanas Foram movimentadas para o Caxias Qual é o clima do vestiário Nessa semana decisiva? O clima do vestiário Sempre foi bom Entre a gente Comissão, técnico, diretoria Nunca teve Nada Nada de Anormal Está Está de parabéns Desde o ano passado Até agora Que eu estou aqui Então O vestiário está fechado Está todo mundo querendo muito Essa classificação Está todo mundo concentrado Trabalhando Dando o seu melhor Para ajudar o Caxias A chegar a mais uma final Do campeonato de Auxa Valeu Bruno Obrigado Valeu, obrigado 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 Obrigado